Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo do canal Battlefora, que é uma Lander. Vamos lá, Overwatch. Overwatch da depressão. Vamos lá, tentando voltar a jogar depois de ficar um bom tempo fora. Fazer na MD10. Temporada 13, parei de jogar, acho que na temporada 6, então... Tá difícil, cara. Pegando o jeito de novo aqui. É isso aí, é isso aí. Bora lá, hein? Agora vai, tô sentindo. Mano, vamos pegar a Mercy mesmo, que é mais fácil de jogar, que... Vamos lá. Vamos começar aos poucos aí. A Mercy é mais fácil, vamos com ela. Pai, cadê minha Mercy? Nada pra aparecer aqui? Ah, tá. Diabônico. Ah, eu queria a Valkyrie. Pegaram Lisa. Lisa e Reinhardt. Pessoal quer defender mesmo, hein? Bora, 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 bora. Você sabe que fumar não faz bem para a sua saúde? Não. Tem que fazer o que está dando uma travada, acho que, sei lá, tem uns mapas que eu nunca joguei e o jogo está dando umas... Uma travada do monstro. 5, 4, 3, 2, 1, os adversários estão atacando. Vou ficar com a arma aqui, vou dar uns tiros aqui e depois eu volto. Oh, Reinhardt! Nossa, véi! Nossa. Faz isso comigo não, rei. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Só ficar com o escudo levantado. Qual que é a dificuldade disso, cara? Caralho. Caralho, véi. Esse cara levou muito fácil. Caralho. Caralho. Pula no outro. Caralho. Caralho. Eu me morro... Cara. Tá difícil hein? O cara está preparado! Sinta o medo do Marcelo! Bora, 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 vocês vão defender isso aí. Atravessando a paz. Beleza, beleza, beleza. Os caras já não armaram mais nada. O caramba, ia voltar ali, mas beleza, beleza, esses caras pegou um terço do ponto já. Tá de boa, devia ter o TAB ali, mas acho que não ia precisar. Beleza, 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 segurando. Eita, o jogo tá querendo dar umas travadas. Boa, 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 vai dando ganha aí. Vixe Maria. Vamos deixar de novo. Juntem-se para um ataque especial. Vixe, conta ali. Boa. Vou reviver, vou reviver. Ainda precisamos de você. Precisamos de um médico? Vixe, deixa eu ver se tá lá. Parece problema. Boa, boa. Nossa senhora, velho Eu te ajuto, Bregita Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Vai precisar de cura aí Opa Beleza, beleza Vamos ver, vamos ver Ai, caralho O cara está em cima de mim Calma time, calma time, defende, defende Tô chegando Boa, boa, boa Boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Tino, então curte de novo Boa 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 Toma Boa 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 Eu cuido de você, Brigitte. Nossa, tem uma coisa com essa Brigitte, hein? Estou aqui para cuidar de você. Heróis nunca morrem. É o preço certo. Precisava ter lutado? Não sei, mas... Olha o macaco morrendo lá. Estou sem visão, filho. Beleza, beleza, beleza. Só vai, só vai, só vai. Beleza, beleza. Estamos bem, estamos bem. Alguém pediu um médico? Só estou muito avançado, só se para. Deixa os caras caminando aí. Ai, carai. Volta, volta. Boa. Eu estou pegando ult de novo, já. Beleza, beleza, só. Juntem-se para um ataque especial. Minha fêmea é alguém. Ela não está passando. Um ataque especial. Ele é um ataque especial. Tinha-se para ganhar um ataque especial. Presa-se para ajudar a além de fazer uma 500 milgares. Beleza, beleza. Vamos colocar você de volta na mão. Beleza, time boa, boa. No começo foi ruim, mas... No começo foi complicado, mas... Mas conseguimos... No final conseguimos dar uma segurada, né? Tá bom, tá bom. Beleza, agora é só invadir. Selecione o seu herói. Vamos com a Valkyria. Eu ia falar Game of Thrones, mas vikings muito. Beleza, vamos lá. Valkyria, foi bom. No começo a gente ficou meio em choque. Aquele Reinhardt lá, acho que meio ferrou, né? Se eu não tivesse morrido lá no começo, tinha sido diferente. Vamos lá. Agora é pra atacar. Mercy Winston é o esquema, né? Só que, ó. Bufando o cara, ó. Vou lá lá dentro, lá e já agir. O ataque começa em 30 segundos. Ó a terra. Primeira terra. Temos um problema. Temos um problema. Entendido. É melhor não me deixar de novo. Como que tá o tiro? Tá faltando um. Um, ó. 4, 3, 2, 1. Conexion. Mara. Tendo oração. E enfatizou. Tendo oração. Conexion. Um, ó. Tendo oração. Boa, 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 boa. Isso, garoto. Só vai, só vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Dá cura, dá cura. Lindo. Boa time. Vamos isso. Linda, 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 linda. Bora, 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 bora. Isso vai dar. Boa time. Boa. O cara chama Tyrion? Nossa, o cara chama Tyrion. Agora que eu vi. Boa. GGWP. É isso aí. Tyrion, velho. Começamos ali meio... Meio capenga, né? Mas foi bom, foi bom. Vamos lá, Tyrion. Toma decisões. É isso aí, valeu. Vitória. Opa, todo mundo votou no mim, hein? É isso aí, galera. Valeu. Falou.